E aí, seus malacabados, bom? Tá muito bom, não. Vou mostrar pra vocês que o negócio não tá muito bom, não. Ó, antes da gente começar esse vídeo aqui, que é um vídeo complicado, vocês já viram no título, né? Eu vou pedir pra você fazer aquele... aquela baboseira toda que eu peço sempre, né? Deixa o joinha. Se você gostar desse conteúdo, se inscreve. E se você já é inscrito do canal, me ajuda aí, né? Seja membro ou apoiador. Vai lá, ó. Vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda e torne-se apoiador deste, que é o pior canal do YouTube, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Meu agradecimento a todos os membros e apoiadores deste canal, tá bom? Vamos lá, sem muito rame-rame. Galera, esse vídeo aqui eu fiz questão de ter mais calma pra fazer, porque eu vou mostrar alguns detalhes. Então ele vai demorar só, mas vai demorar um pouquinho além do que eu jamais demoro nos vídeos, né? Do que eu demoro bastante nos vídeos. Mas é um assunto muito importante pra você que quer comprar uma moto Honda, Yamaha, e pra vocês verem o absurdo que também acontece nas manutenções, né? Eu preciso que vocês lembrem que, além do preço de aquisição das motos estar absurdo, a manutenção também aumentou. Então na hora de você escolher uma moto, até mesmo de baixa cilindrada, você tem que avaliar o custo de manutenção dessa moto. Mesmo que seja uma usada, tá? Isso não é só pra moto zero, não. Pra moto usada. Por mais que você pense assim, tá, mas eu não tô mais na garantia. Mas o preço das peças está alto também. Então o custo pra manter a moto também tá alto. E eu fiz uma comparação, vocês viram no título, com uma marca que não é premium, mas geralmente, geralmente está 30% acima das binárias Honda e Yamaha, que é a Kawasaki. A nossa querida tartaruga ninja, né? Olha só. A Kawasaki tá mais... Vocês vão ver. Tá? Asa de frango Honda e o picolé de chuchô Yamaha botando pra lascar em cima do peão brasileiro, do trabalhador brasileiro. Presta atenção. Vamos lá. Olha só. Cadu, que é um inscrito que eu tenho carinho profundo. Ele é de Curitiba. E ele trabalha como entregador, como motoboy. Um dos trabalhos dele, tá? Ele estuda, ele tem lá a formação dele, mas ele complementa a renda como entregador. E ele tinha... Eu conheço o histórico do Cadu. Ele tinha uma moto elétrica, uma scooter, era a primeira EV1. Não ficou satisfeito, vendeu. Comprou uma N-Max. E ele sentiu muitas dores nas costas. E a gente conversou bastante. E o Cadu, ano passado, ele comprou uma XRE 190. E ele sentiu uma qualidade de vida, porque ele tava gastando com remédios, enfim, pelas dores nas costas, que uma scooter realmente não é muito confortável, ainda mais pro uso diário, trabalhando. E ele comprou uma XRE 190. Em relação à moto, eu vejo que ele tem muitos elogios, né? É muito positivo. Mas presta atenção nessa mensagem que ele me mandou e eu vou mostrar em detalhes o que ele me mandou também. Bom dia, tio Chico. Quando você fala que revisão é premium, né? Da Kavazak, da BMW, preço de revisão é premium. Eu fico imaginando, se da Honda já tá nesse preço, eu tô já abortando qualquer upgrade na minha vida. Nessas horas eu tenho saudade do preço tabelado da Yamaha. Que eu vi ali o preço de revisão da Crosser, da Lander. O pessoal fala que Honda é mais barato. É nada. Só comparar a tabela de preço lá deles com a da Honda, com certeza que já saiu mais barato. Eu vou mostrar pra vocês agora mesmo o que que é o preço, qual é o preço de revisão da Honda. Lembrando que a moto do Cadu, que é de Curitiba, ele fez a revisão na região metropolitana de Curitiba. Eu não vou dizer qual é o concessionário, mas é uma base de valor. E tá aqui, ó. Presta atenção. Esse aqui é o... Essa foi a primeira... Não vou dizer que foi a primeira revisão, porque foi a revisão de 10.883 quilômetros. Essa revisão, ela foi feita no dia 4 de janeiro de 2022. Eu fiz... Obviamente eu tirei os dados sensíveis, né? Os dados do Cadu, os dados da concessionária, por questões óbvias. E olha só, galera. Eu vou ampliar aqui pra vocês terem uma noção direitinho aqui, ó. Data. E o modelo XRE 190 ABS. Ano modelo 2021. Quilometragem 10.883. Revisão 3 periódica. Olha o preço das peças. 182 reais e 27 centavos. Aqui ele não diz quais são os... O que foi feito, mas parece que só tem uma unidade aqui. Uma quantidade, que é um kit. Mas a gente não sabe o que tem nesse kit, né? É uma unidade, que é o kit. Não diz o que tem no kit. Não tá descrito. Então, custou 182,27. E a mão de obra. Aí que o bicho pega. Olha a mão de obra, galera. Já, já. Vocês vão ver o absurdo, tá? É de cair o fofo da bunda. 335 reais e 40 centavos. A mão de obra. Total, 517,67. A gente tá falando de uma moto de 190 cilindradas. Uma moto popular. Uma moto pra pessoa trabalhar. E é uma revisão dos 10.883 km. Revisão dos 10.000. Agora, vamos pra próxima? Essa aqui foi a revisão 4. A anterior foi a terceira, tá? Pelo que eu tô entendendo aqui, revisão 4 periódica. Tá aqui embaixo. Vou mostrar. Revisão 4 periódica. Tá bom? Tá aqui. Revisão 4. E aí, vamos aparecer novamente. Tá aqui. Vamos lá. 1º de abril. E não é mentira. Modelo XRE 190 ABS. Mesma moto. Eu tirei os dados, tá? Dados sensíveis do Cadu, placa, o nome do atendimento, da pessoa que atendeu. Ano modelo 2021. E a quilometragem. 14.548 km. E aí, quando a gente vai pros itens de revisão, já aparecem aqui mais itens, né? E não tá somente colocado como kit. Então, aqui você tem elemento de filtro de ar, kit, revisão, não sei o que que é. Que custou R$56,93. O elemento filtro de ar, R$38,59. O fluido, né? Deve ser... Não diz o que que é, que fluido é esse. Deve ser óleo, né? Óleo lubrificante. Deve ser óleo. R$85,00. Foram... Aqui não tá especificando direito. Bom, eu sei que algumas pessoas vão entender melhor, mas pra mim não tá muito claro, tá? Retentor de borracha. Foram duas unidades, R$48,85. Total, R$227,22. Mão de obra. Olha a mão de obra. R$219,30. Total, R$446,52. R$446,52. Três meses após a primeira revisão. A primeira revisão, vou voltar. R$517,67. A revisão seguinte, três meses depois. Com aproximadamente aí, pouco mais de 3 mil quilômetros rodados. Pouco mais de 3 mil. R$446,52. Essa é a revisão quatro. Agora vamos pra revisão cinco. Revisão cinco. Vou tirar aqui a minha imagem. Tá vendo? Revisão cinco, periódica. Data 24 de junho de 2022. 24 de junho de 2022. Mesmo veículo. Modelo XRE 190 BS. Modelo... Ano e modelo 2021. Quilometragem 20.701. Lembrando, o Cadu, ele trabalha com a moto, tá? Trabalhador, ele trabalha com entrega, por isso a quilometragem alta em pouco tempo. Então, aqui já é no mês seis. Dois meses após a revisão quatro. E cinco meses após a revisão três. E aí, vamos para os itens. Retentor de coluna. Uma unidade, R$81. Kit revisão. Não diz o que que é, o que que vem no kit. R$195,82. Teve 5% de desconto. E o, a graxa, graxa Honda, R$6,99. Uma unidade. Total de peças, R$269,97. O que me, o que me espanta, não é nem o preço das peças, tá? Porque se a gente olhar realmente preço de peça original Honda, não é barato. São itens que realmente devem ser trocados. Mas o que me impressiona é o, a mão de obra. O preço da mão de obra. Gente, é muito caro. Eu não estou dizendo que as peças estão baratas, não, tá? Não está barato, não. Está caro. É porque eu estou querendo focar mais no todo. No valor geral da manutenção. Mas olha a mão de obra. R$129,00 a hora. Eu tenho certeza que muitos de vocês não ganham isso por hora, tá? Tenho certeza. E eu não estou desqualificando a profissão dos mecânicos, tá? Mas sim o preço que a concessionária está cobrando a hora trabalhada. Total R$335,40. Da mão de obra, tá? Porque foram praticamente duas horas e meia, um pouco mais de duas horas e meia de trabalho. R$335,40. Total geral, tudo. R$635,37. Uma moto com 20 mil quilômetros. R$635,37. Se a gente fizer uma conta básica aqui, vamos fazer uma soma, né? Vamos somar tudo e vamos ver quanto é que dá. Quanto é que ficam todos esses valores. Bora lá. A revisão 4 deu R$446,52. Mais R$517,67. Total R$1.569,56. R$1.569,56. Em seis meses. Seis meses de uso. Um profissional que precisa trabalhar em cima das duas rodas, comprou uma moto zero, ele precisa fazer essas revisões para poder se manter na garantia. Eu sei que algumas pessoas preferem não fazer isso, mas é uma opção de quem comprou uma moto que está em garantia, fazê-las, fazer as manutenções na concessionária para manter essa garantia. O Cadu optou em seguir, depois dos R$10.000, muitos param a revisão até os R$10.000 e não fazem mais em concessionária. Eu sei que muitos vão comentar isso. Mas o Cadu preferiu fazer isso, até porque ele trabalha com essa moto como entregador. Mas olha só, R$1.569,56 em pouco mais de 10.000 quilômetros. Pouco mais de 10.000 quilômetros, R$1.569,56. E eu não estou nem levantando as peças que foram trocadas, porque pelo que eu vi, pouca coisa de peça mesmo. Retentor de coluna, na revisão 5, retentor de borracha, foram duas unidades. O retentor de coluna foi uma unidade. foram duas, dois retentores de borracha, que não diz aqui de que que é, mas pode ser da bengala. Deixa eu ver aqui na primeira. E nada, na primeira não foi nada, na revisão 3 no caso. Então R$1.569,56 em seis meses de uso, pouco mais de 10.000 quilômetros. Eu quero continuar o áudio para vocês ouvirem o comentário dele, a opinião dele, a opinião sobre tudo isso. Presta atenção. Presta atenção, galera. Fala, tio Checo. Então eu estou te mandando os valores comparativos aí de Crosser, S ou Z, tanto faz, com os valores que eu paguei nas revisões ali, só para o senhor ter uma base, né? Então assim, independente da troca ou não dos componentes ali que são feitos mais cedo, ou mais tarde, mesmo assim fica mais caro. Então preço tabelado, o pessoal às vezes reclama, e reclama que também Honda é mais barato que a Marra é caro, está aí por A mais B que é mais barato e a Marra do que Honda. Fato. O que é revoltante? Se é uma moto de baixa cilindrada, você pagar um preço absurdo desse. Trabalhador não tem dinheiro para ficar bancando revisão de alto padrão, nesse nível. Então por isso que a galera sai da garantia mesmo. E digo mais, se você pegar a tabela da Marra, eu estou pagando mais caro numa revisão, numa Honda, do que numa Lander. Numa Lander, eu pagaria mais barato do que uma XRE190. Nessas horas, toda aquela simulação que eu fiz antes de comprar a XRE190 cai por terra. Por que? Ela tinha que ser mais barata porque ela utiliza muitos componentes da brossa. Não faz sentido ter um valor tão absurdo. Se o pessoal fala que a XRE é uma brossa com perfumaria, deveria ser também no preço da revisão. Mas pelo que eu estou vendo, não é, infelizmente. Pois é pessoal, o Cadu foi muito sensato no seu comentário. Ele mostrou aqui o preço de revisão fixo, que é da Yamaha. E eu acho que ele teve uma Crosser também antes, lá atrás. Eu não lembro se ele teve uma Crosser, mas ele me mandou aqui para vocês olharem que a Yamaha tem um plano de revisão com preço fixo. Mas lembrem-se, prestem atenção gente, eu já fiz um vídeo sobre isso. Não caia na pegadinha, nem todas as concessionárias Yamaha participam. Somente para concessionárias participantes. Nem todas participam. Então na hora de você comprar uma moto Yamaha, no concessionário pergunte. Vocês participam do plano de manutenção preço fixo? Pergunte para o vendedor. Porque tem concessionário que não participa. Isso não é obrigação todos os concessionários Yamaha participarem dessa mão de obra preço fixo. Mas ainda assim, é uma manutenção mais barata do que a Honda. Está aqui o preço fixo, mão de obra mais peças, 20 mil quilômetros ou 3 meses, 6 vezes 56 reais, é a mão de obra, tá? 336 reais. Eu não entendi isso aqui, mais peças. Eu não entendi porque o valor está muito abaixo. Quais são as peças, entendeu? E aqui 25 mil quilômetros ou 36 meses, é o tempo de uso. Eu acho que é isso. É por tempo, né? Ou quilometragem. 6 vezes 34 reais a vista ou 204. E isso aqui, eu, pelo que eu entendi, é mão de obra. Aí vocês me ajudam a entender melhor nos comentários, quem puder me ajudar. Mão de obra paga pela Yamaha. Está aqui, ó. É da Crosser, tá, gente? Isso aqui é da Crosser. Que a gente imagina ser um modelo equivalente a XR-190. Mil quilômetros ou 6 meses, 6 vezes de 20 reais a vista, 120 reais. 5 mil quilômetros ou 12 meses, que é o tempo ou por quilometragem ou por tempo. 6 vezes de 12 reais a vista, 72 reais. Está aqui, ó. E 25 mil km ou 36 meses, como eu havia falado. 6 vezes de 34 reais ou 204 reais. Agora, deixa eu mudar agora aqui. Calma, não acabou não. Se você está achando muito doido, não acabou não. Eu trouxe mais um personagem para contar para vocês. Aí o Fufu vai cair da bunda. Eu trouxe o Leandro Caravieri, que tem uma Vulcan 650. A Vulcan 650, que hoje custa mais de 40 mil reais essa moto. E é Kawasaki. A gente sabe que Kawasaki a manutenção é cara, mas é mesmo. Preste atenção quanto foi que ele pagou na revisão dos 6 mil km dele. Por mais que você pense assim, pô, mas são 6 mil km, o Cadu está com 20 mil km. Mas, galera, faz aí. Tenha aí uma noção do preço da mão de obra e tudo que foi entregue e os benefícios que o Leandro Caravieri teve em fazer essa manutenção de uma moto que não é premium, tá? Kawasaki não é premium, mas é uma moto de 650 cilindradas que custa mais de 40 mil reais. Chico, tudo bom? Sou eu, Leandro. Ô, Chico, ó, levei minha Vulcan 650S, júris de lúris, pra fazer revisão dos 6 mil km. E agendei tudo, fui lá fazer revisão hoje, em São José do Rio Preto. E o rapaz falou que ia ficar aí em 415 reais. Aí deixei lá tudo, minha Vulcan. E, rapaz, olha, eu vou te falar. Cheguei lá, fui muito bem atendido. Revisão. Eles iam trocar óleo do motor, filtro, arruela de vendação, tudo. E aí ele perguntou pra mim o que mais que eu queria que eu fizesse. Aí eu falei pra ele, ele falou assim, não, você verifica os freios. Aí eles verificaram os freios. Aí verificar, apertar os parafusos, fazer uma verificação, um check-up geral. Colocou no computador, verificou a regulagem da moto, tudo. Inclusive até a moto ficou mais econômica. Verificaram tudo isso daí. Aí, quando eu fui pagar, eu achei que ia ficar em 415 reais. Ele falou, não, ó, ficou um pouco mais baratinho. Ficou 399. E, rapaz, a mão de obra saiu justamente aqui em mais ou menos, deixa eu ver aqui, 180 reais a mão de obra. Não achei caro, tá? Aí eles trocaram tudo. Aqui o óleo Motul. Ficou mais ou menos óleo Motul em 117 reais. 2 litros de óleo Motul. Parece que, acho que foi isso. 2 litros, filtro de óleo, arruela de vedação de alumínio. E tem um item aqui que custou baratinho, 6 reais. Um cupilha, não sei o que é isso aí. E, além disso, ganhei uma lavagem na moto, que ia custar, se não me falo, eu moro, 80 reais. Ganhei a lavagem. E aqueles outros itens que ele falou que ia fazer e ele fez. Eu acompanhei o freio, apertou os parafusos, fez regulagem. Eu pedi para a moto ficar um pouco mais econômica. Ele fez a regulagem da moto, tudo. Tudo isso, tá bom? Sempre eu verificando, eu do lado, eu olhando tudo certinho que estava fazendo. Tá jóia? Então é isso, achei que ficou bom, viu? Achei que não ficou caro, não. Beleza? Então é isso daí. A revisão da Vulcan 650S, a júris de Luris, de 6 mil quilômetros. Agora a próxima, acho que, próxima de 12 mil quilômetros para fazer, tá? Então é isso aí. Valeu? Desculpe o áudio cumprido aí. Um abraço, tudo de bom. Um beijão. Tchau. Então vocês ouviram o Leandro Caravieri informando que pagou R$ 185 na mão de obra de uma moto de 650 cilindradas, enquanto o Cadu com 10 mil km, que somente fez aquela revisão básica. Troca de óleo, mesma coisa. Mesma coisa. Os mesmos itens. Podemos até falar que os mesmos itens foram checados numa moto de 190 cilindradas. pagou a mão de obra de R$ 335,40. Tá bom pra você? 10 mil quilômetros, tá? Sendo que com 14 mil pagou R$ 219,00. R$ 129,00 a hora. E também fez basicamente a mesma coisa. Troca de fluidos, troca de elementos. Aqui tá mais específico, mas é uma revisão básica. R$ 119,30. Já na revisão que ele fez agora em junho, R$ 335,40 pagou na revisão de uma moto de 190 cilindradas e com troca básica de fluidos, aperto, checagem. Vocês querem saber uma coisa agora mais revoltante? Vamos lá. R$ 335,00 pagou agora em junho. Eu vou mostrar um grande parceiro que eu tenho aqui em Salvador, que é a New Bahia Harley Davidson. Aqui, ó. New Bahia Harley Davidson. Deixa eu ver se vai focar. Olha só. Revisão para sua Harley. Sportster, R$ 699,00. Softail, R$ 899,00. Turin, R$ 999,00. Valores para motos fora da garantia. Tá aí, ó. Pra vocês verem que não é mentira. New Bahia Harley Davidson no Instagram. Tá aqui, ó. Arroba New Bahia HD. Podem ir lá procurar. Sportster, R$ 699,00, que pode ser a R$ 1.200,00, R$ 88,00, R$ 899,00, e Turing, R$ 1.000,00. Vocês querem saber o que tem nessa revisão? A nossa revisão garante a inspeção de mais de 30 itens. Eu tô falando de Harley Davidson. Entre eles, troca de óleo do motor, câmbio e primária. Vocês têm noção de quantos litros de óleo tem uma Harley? Então, troca de óleo, câmbio e primária. Inspeção de níveis dos fluidos de freio, inspeção de pastilhas e discos de freio, calibragem de pneus, inspeção de filtro de ar, lubrificação geral, entre outros. E Harley realmente é um troço chato pra você mexer e tal, tem que ter cuidado, é uma moto cara. E tá aqui. E quanto foi que o Cadu pagou numa moto de 190 cilindradas da Honda? R$ 335,00 só a mão de obra. Mas com os itens, os itens que tem aqui na Nibahia, e o que o Leandro pagou lá foi R$ 600,00, R$ 300,00, R$ 399,00, R$ 400,00, R$ 400,00. E aqui a Sport, que é a mais barata, R$ 699,00, o Cadu pagou quanto na última? R$ 605,00. E aí? Revisão básica. Revisão básica, ok? Ah, mas são 20 mil quilômetros. Você acha justo? É certo isso? Vou deixar aí pra vocês comentarem. Coloca aí nos comentários o que vocês acham, tá bom? Deixa o joinha se vocês gostarem. Se você gostou desse conteúdo, considera se inscrever. Se você já é membro, é apoiador deste, que é o pior canal do YouTube, meu agradecimento, meu carinho, muito obrigado. E se você gosta do meu trabalho, quer me ajudar a continuar fazendo esse trabalho aqui, pra tentar abrir a mente das pessoas, vai lá no apoia.se.br, seja apoiador deste canal. Eu não preciso de nenhuma dessas marcas, Honda e Yamaha, eu não preciso bajulá-las, pra poder mostrar um conteúdo decente pra vocês. E eu preciso mostrar isso pra ver se as marcas, elas melhoram. Eu não sou contra Honda e Yamaha, nenhuma outra marca. Mas eu fazendo a crítica, uma crítica construtiva como essa, quem sabe vocês abrem a mente e mudam o cenário e as marcas começam a entender que nós não vamos aceitar isso. Um beijo pra vocês. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br, se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.